Sobre comportamento inadequado, em alguns momentos não tenho como ignorar, então como posso corrigi-los em relação a latidos? Se você não ignora o comportamento inadequado, você mostra ao cão que você está dando atenção àquilo, automaticamente você reforça o comportamento inadequado. Ele não entende como assim, ela está me dando uma bronca, ele entende como ela está falando comigo, sempre que ela fala comigo é bom, então sempre que eu fizer isso cada vez vai ser melhor, tá? Então tem que arrumar uma forma aí. Uma outra situação que vai ajudar você aí bastante, Jack, é o gasto de energia. Se você aumenta o gasto de energia, automaticamente o seu cão para de latir insistentemente, por quê? Porque ele está cansado, geralmente não, muitos dos latidos inadequados ou excessivos, eles estão ligados também à falta de gasto de energia.